Liderança Suku Lirai considera socialização, lei e eleição, suco importante, molo calau e lição. Sefi Suku Lirai Elias Gomes Ateten, socialização, lei e lição, suco nebeda da Unê, Comissão Nacional e lição calau ne, importante para a comunidade de Hotu, no Nesirabele prepara o candidato a Anba Iha e lição, para Sifi Suku. Comissão Nacional e lição, Comissão Nacional e lição, continuou a fazer informação da comunidade de Sira, no Nesirabele entende de Diego ou de Bele candidato a An Iha e lição, suco. Comissão Nacional e lição, suco. Comissão Nacional e lição, suco. Quando liderança parte, qualidade, marca o governo nacional, se a qualidade pode lutar. Comissão Nacional e lição, a Ileu, continuou a socializar informação da comunidade de Sira, Hotema, eleva conhecimento, rode promove participação eleitoral, Iha e lição, suco, idanebe, inclusivo no participativo. Comissão Nacional e lição, suco. Comissão Nacional e lição, suco.